Fala galera, Marquinhos do Upcycle aqui e hoje eu vou apresentar pra vocês a Ripec. Ela conta com dois bolsos, e esse segundo bolso principal conta com três apartamentos internos. Um maior, um auxiliar aqui pra ferramenta, coisas menores, e um aqui pra colocar celular e outras coisas. Aqui você tem a opção de colocar duas garrafinhas, ou então remover esse suporte. E aí você pode escolher, levar uma garrafinha ou nenhuma delas. Ela é bem versátil, você pode pôr sua ferramenta, kit de remendo, seu telefone, lanche pro pedal que não pode faltar, chave do carro também pra evitar de perder. A garrafinha aqui tem uma trava. Bom, a Ripec também conta com um sistema desenvolvido pras mochilas de guerra, que é o MOLLE SYSTEM, e a fixação da garrafinha. Como vocês podem ver, ó, ela não movimenta, então durante o rolê ela não vai ficar balançando e se desconcentrando. Aqui ela conta com fecho de segurança. Ele conta com regulagem de ajuste. Você ajusta na sua cintura. Ela fica bem firme durante o rolê, não fica balançando, se mantém na mesma posição ali. Você também tem a opção de colocar o seu cortamento dentro da Ripec, caso durante o pedal mude a temperatura. Outra combinação legal pra usar com a Ripec é o Tone Strap. Ele cabe perfeitamente dentro dela. Além disso, cabe em diversas outras coisas. Você pode usar a sua imaginação sem limites.